Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Conhecendo o Brasil como a gente conhece, você duvida que ele vira deputado federal daquilo dois anos? Não, não duvida. Com o nome Galando Amor. Com a palavra, o deputado Galando Amor, tal, ele só dá figura. Fácil, fácil. Galando Amor, agora na política. Usando mais amor na política. É, tá muito, é muito a guerra. Galando Amor é questão de tempo. Puta que pariu. Mas vamos trazer o Galando Amor aqui. Se tu não tem, vai conversar o que com ele? Claro. Dicas de relacionamento. Isso, de como conquistar uma gata. Traz ele e o baterista do Tom John. O baterista do Tom John é bom, hein? É bom. Beleza. Você não tá ligado. Você tá aqui. Você não sabe esse louco, né? É por causa do pânico. O baterista do Tom John é um cara que... É o baterista do Tom John. Não, Charlie. Eu tocava com o Elton John. Ah, sim. Isso aí é tipo, eu ia aparecendo. Porque a rádio, no comecinho do pânico e tal, era um para-raide-chu. O que encostava de gente louca. Isso aí foi. Teve um, o cara, ele ia mais... Tipo, eu faltava na rádio, o Emílio faltava, ele não faltava, o Elis Santos. E, rapaz, assim, era o estúdio menorzinho, era o corredor da rádio, tinha um vidro pra você ver o estúdio. Um aquário. Um aquáriozinho. Do lado, assim, se olhando de frente, do lado esquerdo, você via, tinha a marca da bunda e o pé dele. Porque ele encostava na parede, ele trocava uma perna e ficava lá. Mas ele foi uns quatro anos. Falei, Elis Santos, o que você faz da vida, meu? Trabalho na Bayer. Você trabalha na Bayer? Trabalho. Pô, vou lá te ver um dia. Não, não pode entrar na Bayer. Você não tem que trabalhar de terno, eu trabalho de terno. Mas eu venho, eu deixo meu carro no shopping Ibirapuera, troco de roupa, tiro o terno, ponho S e venho pra cá. Aí depois eu volto pro shopping, ponho o terno... E volto pra Bayer. E volto pra Bayer. Focada, né? Nada! Não, mas o baterista deltonio, você tá intrigado. Esse cara era tão doido, velho, que ele foi preso tempos depois, que ele ficou acho que em cinco ou seis hotéis atrás do cara. E a galera achou que ele era o baterista deltonio. Que ele só falava em inglês. Do caralho. Ele só falava em inglês. Pegava o... Como é que é o menor? Aquele onde tem o teatro lá, o... O hotel que tem o teatro ali na santa. Renascense. Renascense. Ficou dos putos. Ele era baterista deltonio. O Charlie. É muito bom de papo assim, que eu não vejo todo mundo. Não, mano. E o layout dele te convence. É. Porra. Eu queria até fazer uma zoeira com ele. Ali era cada um, irmão. Você não tá entendendo. Eu gosto de trollar o Mario. O Mario era cada um. E os caras acreditam. Ali aparecia cada coisa na rádio, irmão. Não, mas porra. É o que você falou. Não tinha rede social. É. O único jeito do cara aparecer era porra. É. Então ele ia lá. E tinha uma época que você não precisava de autorização pra subir. Então subia. Uns puta. Tinha uma que ela encanou que a gente tava hackeando a vida dela. Ela batia na gente. Ela entrava no estúdio a destruir as coisas. Ele aqui, quando ele foi fichado pela polícia aqui, ó. Ele é meio... Olha, ele foi preso. O baterista? Aqui, ó. Parece o cara da amor. Parece o cara da amor. Mas ele... Esse cara, baterista do Tom John, porra. Trabalhou muito com a gente. Fiz muita merda. Foi um clássico. Foi um clássico. Foi um clássico. Agora, Brasília não tem muito teatro, né? Tem aquele lá, o... Não. Tá fechado. Tem o teatro nacional. Tem, mas tá fechado? Tá. É o teatro nacional. O teatro nacional do Brasil, ano que vem, completa 10 anos fechado. Pois é. Por quê, caralho? Porque... Foram fazer uma reforma. Construiu o estado de 2 bilhões de reais. Não. Não era esse que... O Hotel Nacional não era do... Não, esse era o Hotel Nacional. Esse ele tá falando que era do... Ah, ele foi falando do Canhedo, é. Ele foi falando do Teatro Nacional. O Teatro Nacional é um monumento. Um monumento grande. Do Oscar Neymar e assim, tem do lado da área. É, parece uma... E tá fechado. Porque fechou pra reforma, mas... Não abriu nunca mais. Não abriu nunca mais. Mas é o governo estadual? Cara... É, é, é. É do governo distrital lá. Muda governo, muda tudo. Mas não dá pra entender, cara. Por que que os caras fazem isso? Eles fizeram um estádio de 2 bilhões de reais pro potente futebol do Distrito Federal. De Brasília. Gama contra... Brasileiro. Brasileiro. É. Mas o teatro não tá parado, infelizmente. Assim, é um absurdo. Eu tenho dificuldade de ir pra lá, porque aquele lugar tá sempre lotado. Tem sempre pauta. O Ulisses Guimarães, não? É. Sim, é. E tem o negócio do Banco do Brasil. Que é pequenininho, não serve. E tem onde a gente faz, que é o Museu da República. Que a gente criou esse espaço. Era um auditório. Foi lá e falou, pô, isso aqui vai ter que virar um teatro. Vamos fazer teatro. Mas tem que ser aqui. Só que a gente, assim, não era um teatro. Então a gente adaptou. Pra você ter uma ideia, você chega no palco, no camarim, você tem que descer uma escada, tipo um submarino, assim. Sabe aquela escada assim? Tá, resona mesmo. Que é a gente que fez. Aí a gente tava conversando com o Rodrigo Marques. Rodrigo Marques, o Maurício e tal. Sei. Ah, estive lá em Brasília e tal. No teatro. Mas aquela merda, aquela escada. Aquela escada que é uma bota. Foi a gente que fez. Pra ter um acesso, né? Caralho. É, porque não tem o teatro. Qual que situação, né, meu? É, lá tem dificuldade de pauta. E o shopping não tem teatro no shopping? Nenhum, não. Como é que pode? Quem abrir vai ficar rico. Porra. Porque não tem. Tem muita gente querendo ver teatro e não tem espaço. É, eu tive muita gente maravilhosa. O tanto de gente que tem hoje fazendo stand-up, fazendo pôr. Eu tive que adaptar num clube lá que eu coisa... Comparar com São Paulo, não dá pra comparar. Não, tudo bem. Mas Goiânia tem muito mais teatro do que tem Brasília. O Goiânia é um maravilhoso. O Rio Vermelho a gente faz. E aquele bom também que eu fiz. O Teatro Goiânia. Não, tem um de Freira, não sei o quê. Tem Madre, Madre, não sei o quê. Madre, não sei o quê. É. É bom. Esse é bom. É ótimo. É. Bom, mas o Rio Vermelho é o teatro, né? Sim. Que é isso. Não dá pra entender. Você sabia que ali era a vila do Césio? Ah, mentira. É. É mesmo. Naquele lugar. O palco é o Césio. Por isso que foi o único calote que eu tomei. Ali era uma vilinha. O cara se apresenta e sai com dez dedos na mão. Ali era uma vilinha. Raviação. E quando teve aquele negócio isolado, tiraram tudo em tal, tal. Sim. E criaram aquele set de convenções ali, entendeu? Caralho, velho. Eu não sabia que o teatro era no lugar do Césio. Ai, quem? Animadão. Eu já fiz... É. Por isso que quando dá o blackout, a gente não fica... Aí o que que acontece? Fica todo mundo... Fica todo mundo em neon, né? Tudo que tinha naquele lugar, tudo que tinha naquele lugar, que era uma vilinha. Colocaram dentro de containers. De chumbo. E enterraram lá em Aparecida de Goiás, lá perto. Enterrado no chão. Fizeram uma gramadão em cima, um negócio. Que loucura, né? Isso aí foi uma puta cagada. Puta que louco, velho. E assim, Rio, Rio vai bem também, né? O Rio é foda. Todo lugar vai bem, cara. O Brasil é muito rico. É muito... Aí uma vantagem nossa de viajar muito assim... Eu acho que você vai... Não sei se você vai concordar comigo. O Brasil é diferente, mas é igual. Entendeu? O Nordeste é diferente do Sul e tudo, mas... O assunto é o mesmo. Mas é igual, é isso mesmo. O assunto é o mesmo. O cara do teatro tem preguiça de fazer assim. É uma vantagem. Não, e Brasília é a vantagem. O Manau e Brasília também é essa. A gente tem voo direto pra Manaus e pra Porto Alegre, né? É um hub assim, sentado. A gente que viaja todos os lados de semana, acaba que é uma vantagem. E o teatro... Não é São Paulo, então. A maioria vem tudo pra cá, né? É, não. O Brasília vai pra todo o Brasil direto. O hub é bom, né? O aeroporto é muito central. O Brasil é em Brasília. É o melhor. Outro dia eu fui pra Porto Velho, parei em Brasília. Parei em Brasília, né? E o aeroporto é muito central. Na cidade também é fácil, né? Aqueles aeroportos... Tipo BH, que você tem que andar muito. E tá grande. Antigamente era foda, né? O aeroporto é só aquele círculo ali. O aeroporto de BH é em Brasília, né? É quase perto de Brasília. É, porra. Quem mora em BH sofre, hein? O de Belo Horizonte. O de Belo Horizonte. É longe demais, velho. Vai tomar no cu, vai fazendo um aeroporto assim longe na puta que ele pariu. É longe pra caralho. É mais longe você ir pra BH do que o voo. É. Brasília ao mesmo tempo, de Brasília pra BH e depois do aeroporto pro centro, né? Melhor de ônibus. Uma hora e morre. Puta que é longe pra caralho, velho. É. É foda, meu. Nossa Senhora. É puxado, cara. E como é que vocês estão vendo a cena do humor hoje? Muita gente nova, né, cara? Muito bom. O próprio Rodrigo Marques é um cara que, de um ano pra cá, explodiu mesmo. É, muita gente, né? Tem muita gente boa, muita gente ruim. Igor Guimarães, que é foda. O Igor Guimarães. Que é meio na pegada, assim. É um humor diferente, né? É. De personagem também. Tem uma característica muito dele, assim, né? É. É um humor próprio, muito personal, né? É. Não imitou ninguém. Isso é legal, né? É, exatamente. É meio... Eu falo pra ele. Igor, parece que você tá com o espírito de uma senhora. dentro de você. É. Ele fala meio... Não, porque ele é novinho. Ele fala umas coisas dos anos 70, 80. Você fala o caralho. É, exatamente. A referência, sabe? A referência. Ele é muito bom. Eu falo pra ele. Você tem uma inesita barrosa dentro de você. Ele é culto. Exatamente. Ele é culto. E ele é aquilo mesmo, né? Não é que é personal. Não, ele é. Ele começou fazendo o Pânico Boneco Josias. É, que é maravilhoso. E, puta, eu amava. Eu fazia o... Na época eu fazia o Jacquin. Era. E pá, não sei o que, zoando. E eu, cara, esse cara é muito bom. Mas eu encontrava com ele gravando. Só no orilhinho. Ia embora, eu ia embora. Aí um dia eu tô ali entrando. Eu falei, pô, tô o Igor. Ô, Igor, cara. Ô, Ibole. O cara é um cara. Ele é daquele jeito. Ele é desse jeito. Eu falei, ele é maravilhoso. O Igor é maravilhoso. Eu... Mas por incrível que pareça, o teatro, a internet, é a salvação, é a plataforma que fez todo mundo aparecer. Sim, sim. Dá oportunidade pra todo mundo. Esse democratismo é bom pra caramba. Agora a TV, acabou o humor, assim. A Globo, que foi uma referência... Não tem nada. A Globo. Ainda tem lá o SBT. Eu acho que tem a praça. A Banque fez muita coisa. Eu acho que tem a praça. A SBT fez muita coisa. Mas hoje em dia não tem nada. Não, não. Hoje não tem. Hoje eu tô falando hoje. A praça. Eu não vejo nem as plataformas. Que o Netflix no começo. Você lembra que todo mundo tinha show toda semana no Netflix? Não tem mais, né? Agora vai sair do Rabin? Vai. O especial do Rabin vai sair. Tem o do Igor. Eu tenho medo de fazer esses especiais aí. Tem o do Igor no... Pô, meus são impublicáveis. Ah. O Igor do Prime. O Prime. No Prime. Você vê, aí é outra coisa. Nos Estados Unidos não tem problema nenhum. Você pode fazer que as pessoas... Entendeu? As pessoas entendem. O cara zota com o presidente. É, tudo. Qualquer coisa. Tudo. Mas é que também, eu acho assim, tem uma repercussão muito grande, mas é uma repercussão falsa. Essas críticas. Se você der muita conversa... Claro. Concordo. Para a gente dar muita moral para... Na vida real... Olha para a câmera e fala isso. A vida real não é o Instagram, não é o Twitter e tal. Então, às vezes, uma pessoa faz uma crítica, uma... Você leva para você... Você fica incomodado. Não pode. Não pode. Não pode cagar. É. Né? É. Não pode... A gente escrevia um programa, Família Paraíso, né? Do... Estava na Globo até isso. Acho que foi o último de humor. O último de humor. A gente fechou o humor da Globo. É. Fechando também. Fechando também. Vocês estão o Maurício Meirelles. Era o Leandro Rassum, o programa com o Leandro Rassum, o Paulinho Serra e tal, tal. Eu lembro disso aí. É, Família Paraíso. Era o negócio de dar concessão de carro? Não, era uma casa de idosos. É. Ah, não. Eu vi o que era uma concessionária de carro, que era o Paulinho Serra. Não, esse não. Não, esse não. Esse era... Que era o São Gonçalo ou o Lúcio Mauro. Ah, não. Esse também escrevia também. Esse era o Chapa Quente. Esse era o Chapa Quente. A gente também escreveu. Caralho. Eu lembro. Esse é 2015, 2016. Eu lembro disso aí. É.